Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Acabei de encerrar um vlog com vocês, ó, com a minha touca de parri. Falei pra vocês que, graças a Deus, amanhã faz quatro meses, gente, que eu tô no trabalho. Tô gostando do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho no supermercado aqui, né, em Portugal. Muita gente pergunta onde eu trabalho. Gente, é no supermercado. Eu sou repositora de frutas, mas não vai pensar que é só colocar uma maçãzinha lá. O mozinho tá aqui? Fala oi, mozinho. Oi, gente. Não é só colocar as frutinhas lá no buraquinho, igual vocês veem nós lá, assim, bonitinho, colocando, não, viu, gente? Lá dentro tem que carregar as caixas de banana, carregar as caixas de maçã, carregar as caixas. E é pesado esse barulho e as crianças, que ainda tá lá na labuta, gente, guardando a louça, eles demoram, né, gente? Coisa que a gente faz em cinco minutos, eles demoram uma hora, tadinho. Tão lá na labuta, né, mozinha? Tadinho. Tadinho, gente, com dó, né? Tem hora que eu pego e faço, que eu fico com dó, gente. Demora demais. E aí eu tava falando pra vocês, gente, brincando, viu? Supa, meu marido morre de rir de mim, mas é porque as pessoas julgam a gente sem conhecer a gente, né, gente? Eu nunca fui uma pessoa de ficar querendo trocar de trabalho. Aí pra mim sair de lá, só se eu arrumar uma coisa bem melhor, né, lógico que eu vou perder oportunidade. Você perderia, amiga? Eu não perderia, não. Se surgissem oportunidades assim, né, mozinho, pra parar de pegar peso, né? Porque meu marido sabe, gente, ele é meu companheiro de vida, ele sabe a dor que eu fico na coluna. O problema lá é porque a gente pega muito peso, entendeu? Pega muito peso, mas o resto, assim, tudo bem repor ali, fazer as coisas, eles pagam direitinho, sabe? Graças a Deus. Mas o peso atrapalha a minha coluna, que vocês não têm noção. Mas vocês veem, eu tô firme e forte, viu? Quatro meses já firme, passou rápido. E vou ficar lá até quando Deus permitir, né? Vou ficar lá até quando Deus permitir. Por enquanto, eu ainda tô part-time, não me colocaram full-time. Quando vocês veem eu falando que eu trabalho o dia todo, é alguma venda. Tipo assim, aqui chama venda, né? Eles falam pra mim, você quer trabalhar oito horas? Aí eu ganho um pouquinho a mais. Tipo, eu ganho o dobro do que eu trabalhar as quatro horas, entendeu? Tipo, se eu trabalhasse o mês todinho, né? Eu ganharia o salário e mais as comissãozinhas, né? Os treinar, que eu não sei explicar o que é. Um pouquinho a mais. Mas como eu trabalho só quatro horas, quatro horas não, vinte horas por semana, eu ganho meio salário. Vocês sempre me perguntam, eu ganho meio salário, meio ordenado aqui em Portugal. Então é isso, vou lá enxaguar meu cabelo, né? Daqui a pouco já chega a hora, nós vamos trabalhar, né? Daqui a pouco chega a hora. Passa voando, né? Eu tava falando, gente, que o dia hoje passou mais rápido ainda, né? Hoje é três e... Quase três e vinte, já, oi? Quase três e vinte, gente do céu. E hoje eu vou sair daqui cinco horas. Pra poder chegar lá, né? E trabalhar. Hoje eu entro às cinco e meia, gente. Cada dia eu entro no horário, sabe? Mas hoje eu vou entrar às cinco e meia. Então partiu, né? Enxagou esse cabelito, que já tá bonzinho. Já passou até dos minutos, já. Tava muito ressecado, gente. E hoje eu não vou escovar ele, nem pranchar, não. Porque eu quero deixar ele descansar do calor, sabe? Então ele vai ficar bem rupiado, bem feio. Mas fazer o quê, né? A gente tem que deixar ele criar uma saúde também. Ah, nem, gente, que eu não quero cortar esse cabelo, sabe? Eu tô tentando o máximo cuidar dele pra não cortar. Eu queria que ele crescesse. Ah, mas se continuar caindo igual tá aí quebrando, tem que passar o tesouro. Fazer o quê, né? Vocês assistiram, né? O vídeo da franja, né, gente? Quando escova ela, ela fica bem bonita. Eu amei. Tampou um pouco do testão. Enquanto eu enxaguava o cabelo, esse marido tá aqui esquentando a comida e fazendo uma misturinha ali. Ó, gente, a gente gosta dessas comidinhas de vez em quando, né, Muzinho? É um mexidão. Comidinha doida, assim, ó. Aí lá, ovinho mexido com salsicha ele tá fazendo. Ele é melhor que eu pra fazer isso. Aí vai esquentar o arrozinho, feijãozinho. Depois eu mostro no prato pra vocês. E eu queria mostrar pra vocês que a minha pastora veio aqui ontem, né? Conversar com a gente e tal, visitar a gente. E ela deu essas ameixas, ó. Trouxe ontem, gente, tava tudo bonitinho. Mas de um dia pro outro tá fazendo calor, olha, já começou a estragar, Muzinho. Tem que lavar elas logo e pôr na geladeira. Nós chupou já umas ontem, a gente comeu, não sei como é que fala. É uma delícia, bem docinha mesmo. Aí eu vou passar uma água nelas agora e já pôr na geladeira, né? Porque senão vai estragar tudo. Tá estragando muito rápido, ó. Nossa, que dó. Eu vou lavar, já vou pôr na geladeira. E é mais eu, mas meu marido que gosta. Os meninos não gostam muito, não. Mas aí a gente come logo pra não estragar, né? Hã? Ontem eu levei pro serviço também. Ah, ele levou pro serviço também. Já estraguei meu cabelo, gente. E a textura do cabelo é outra. Mesmo molhado, tava uma bucha. Agora tá molinho, molinho, molinho. Tá bem gostosinho. E também, gente, meu cabelo tá caindo de monte. O meu, da sala, tá caindo muito. Meu marido também tá sentindo umas fraquezas. Ele disse que acha que é da vacina ainda. Você acha que é, Muzinho, da vacina? Olha, eu penso que é. Será, gente? Não sei. Eu também tô numa fraqueza, um corpo ruim. Aí eu lembrei que nós nem tomamos vitamina D tudo. Naquela época a gente teve Covid e a gente comprou, né? Vitamina D3. Essa aqui, ó. E lá na Irlanda eu tomava vitamina D3 e meu cabelo parava de cair. Aí eu falei, vamos tomar então. Dei uma pra ele, tomei uma também. E tem muita aqui dentro ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Até caiu aqui no chão. Olha, gente, ainda tem muita, tá vendo? Aí a gente vai tomar e ele disse que vai comprar antes de acabar também, né? Assim, comprar. Eu falei pra ele, gente, tá caindo de novo. Nossa, tá vivo esse negócio, como diz o Maico. Eu falei pra ele, gente, comprar ômega 3, né? Porque nós já estamos... Ele já passou dos 40 e eu já vou fazer 40 o mês que vem. Já estamos precisando tomar ômega 3, né, Muzinho? Pra fortalecer o organismo. Pra ficar imune as doenças, né, gente? Tem que fazer a parte da gente, né? Eu tomei um e ele tomou outro. Eu gosto de tomar em jejum. Mas aí a gente não lembrou, né? Vê se eu lembro amanhã de tomar em jejum. E ele tá falando aqui, gente, que já passou dos 40. 46. Ele disse que a hora que a mulher falou na vacina. Ele tem 46. Ele disse que aí caiu a ficha que ele já tinha 46. Passa rápido demais. Eu achei que você tem 42. Ele disse que acha que nunca saiu dos 42. E eu também nunca acho que ele saiu dos 42. Esse dia o Caleb falou pra mim. Mãe, eu sempre penso que meu pai tem 42 anos. Eu nunca penso que ele tem mais. Gente, eu tô chegando perto dos 50. O cabelinho também tá caindo tudo, né, Muzinho? Faz parte. Meu cabelo também tá caindo muito, gente. Eu tô preocupada. Olha, tá bem ralinho. Gente, tá meio escuro aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu já vesti a roupa pra mim trabalhar. Eu não trabalho com essa roupa, viu, gente? Eu tenho a farda lá do trabalho. É uniforme, né? Mas aqui fala farda. Eu falei pro meu marido assim, pronto pra guerra. A farda do soldado. Mas, ó, gente, ó. É assim que eu estou. Gordinha. Mas assim, ó. Eu me acho até azeitosa. Aí eu vou pôr só um sapato, né? Tô de chinelo ainda. Mas eu vou pôr sapato na hora de ir. Chegar lá eu pôr sapato da empresa também, né? E a roupa da empresa. Essa aqui eu deixo no meu cacifo, né? Que é no armário. Então, ok. Usar prontinho pra ir. Vou comer, né? Mostrar o que que eu vou comer. Mostrar meu prato pra vocês. E partir o trabalho. Comi nem uma frutinha hoje, gente. Aí eu tava ali lavando as frutinhas. Tinha uns estragadinhos. Tirei as partes estragadas. E vou comer essas três aqui antes do almoço. Hum. Docinha, gente. Docinha, docinha. Não sei por que que os meninos não gostam. Gostam não, Sarah? Tá leve? Você não gosta não dessa frutinha? Por quê? Gente, como é que pode? O sol quente desse, vocês de bairro a coberta? Não dá calor, não? Não. Meu Deus do céu, gente. O sol tá torrando. Deixa eu mostrar pra vocês verem como é que tá o sol. No outro vlog eu mostrei, né? Mas talvez vocês não assistiam ainda. Se vocês não assistiam, gente, essa é a continuação do dia do vlog anterior, tá? Vou deixar aí na tela final, no card. Procurei e assisti pra vocês entenderem nosso dia. O sol tá tão quente que o olho tá fechado, ó. Olha, gente, que dia lindo, né? Olha o sol, como é que tá? Tá torrando o sol, ó. Bem quente mesmo. Meu almoço será, ó. Tomate com repolho, temperadinho com azeite, sal, limão. Um pedacinho de frango, um pedacinho de costeirinha de porco. E um mexidinho que meu marido fez, né? De ovo com salsicha. Esse será meu almoço de hoje. Tava aqui fazendo um quilinho, né, gente? Almoçamos. Marido, você tá fazendo um cafezinho. Marido, melhor que esse. Ô, Jesus! Não tem outro, né, mozinha? Tô fazendo um cafezinho antes de eu ir trabalhar. Tô com a dor na coluna. E você tá aí massajeando, dá bom? Tô dando a massazinha, bailando. E nós estamos ouvindo esse hino, gente. Eu tô com esse hino na cabeça, sabe? O meu alicerce. Não pode cantar que se não dá direitos autorais. Mas é lindo, gente, esse louvor, né? Muito lindo, né? E aí nós tava ali. Tava mostrando pro meu marido, né? E ele falando da queda, né? A gente basta tá de pé pra cair, né? Quantas pessoas que servem a Deus e de repente caem, né, gente? Espiritualmente, né? Sai dos caminhos do Senhor. A gente não pode sair, gente. Porque cada luta que a gente passa, né? Deus, ele nos renova, nos restaura. Ele não dá o fardo além daquilo que a gente pode carregar, né? Então que nós possamos ter força, ter graça. Continuar firme na presença do Senhor, né? É lindo esse louvor. Ai, eu amo, gente. Pra eu parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio. A força e o ânimo. Muitos de vocês sempre perguntam quando eu falo de um louvor. Esse é Jaceguiar. Alívio. Gente, fala que Deus é nosso alívio, né? Se a gente não desiste, é porque ele tá com a gente, né? Pra nos ajudar. A gente é fraco, gente. A gente é falho demais, né? Todo mundo é pecador, né? Mas Deus, ele nos dá força, ele nos alivia no momento de tristeza, de angústia. Tô aqui falando com vocês, rindo assim, mas ao mesmo tempo tô um pouco triste, né? Uma amiga minha de infância acabou de perder a mãe, né, gente, pro Covid. E o pior é que eu perdi o contato com ela. Faz tempo que eu tô tentando encontrar ela no Facebook. Ela tinha Facebook. Não sei o que aconteceu. Não sei se ela apagou esse Facebook. Eu não sei. Eu sei que eu não encontro ela mais faz muito tempo, muitos anos. Eu acho que tem uns quatro anos que eu não falo com ela. Três, quatro anos. E era minha melhor amiga nessa época, sabe? E a gente fica triste porque eu já perdi minha mãe. Eu sei como é que é a dor, né, gente? Então, meu sentimento a todos vocês que perderam seus parentes, seus amigos, seus entes queridos. Que Deus console, né? O coração de cada um. E acabei de ver no Facebook que ela partiu, né? E naquela época era como a mãe também pra mim, que eu ia pra lá. A gente ficava lá. Ela era um amor de pessoa. E a Cíntia era minha melhor amiga nessa época, viu? Como eu falei pra vocês. Então, eu fiquei meio assim que assustada, sabe? Porque quem postou foi outra parente dela lá. Foi a nora dela, né? Então, eu não tenho... Quero muito conseguir o contato dela, gente. Pra me conversar com ela. A gente matar a saudade. Porque eu não esqueço das pessoas, gente. Sabe? Fica guardada no meu coração. Mas é isso, né, gente? A gente tá aqui na Terra, né? Tá sujeito a qualquer momento Jesus buscar, né? E, infelizmente, quem fica sofre muito, né? Sofre muito. Não é fácil. Também perdemos um amigo nosso essa semana, né, Muzinho? Não foi pro Covid, mas Jesus buscou ele, né? Um pastor. Tá aqui o cafezinho, gente, ó. Pastor, né? Amigo nosso de muito tempo. Vizinho nosso. Eles têm um supermercado. A gente comprava fiado lá também, né? Assim, comprava lá e... Sadi, gente. Forte. Sem doença nenhuma. De repente, deu um infarto e Jesus levou. Ou seja, Jesus tá levando muita gente. Né? Assim, através da... Da morte pra nós. Pra ele não foi morte, não. Né? Mas pra quem fica é morte, né? O dia e a hora, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E nem sabe como. Talvez Jesus pode vir e buscar teu povo tudo de uma vez. E também pode buscar dessa maneira. Aos poucos, né? Através da morte pra quem fica. Porque a Bíblia diz que quem serve a Deus, quem se esforça, não morre, né, Muzinho? É, Jesus diz. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas passará dessa vida pra outra. Então, você que perdeu o seu ente querido, não fique triste na questão dele ter morrido. Porque ele não morreu, né? Ele passou da vida pra outra. Se ele tiver, né? Temor a Deus. Se ele tiver buscando a Deus, né? De coração. Deus, ele vai salvar pela misericórdia, né? Pela graça, né? Ele não vai salvar porque nós é perfeito. Ninguém é perfeito, gente. É pela misericórdia. Mas tem que ter Jesus em nossa vida, né? Jesus, isso. E a Bíblia fala, quem não tem um filho, não tem um pai. Tá lá na epístola de João, tá escrito. É. Entendeu? Aham. E o Altário fala dos vivos e do morto, quando o Sadduceiro fala pra Jesus, né? Abraão tá morto, né? Abraão morreu, nosso pai morreu. O próprio Jesus falou assim, Deus é Deus dos vivos e não é Deus dos mortos. É. Porque quem já foi, gente, não tem como você orar por eles mais. Vocês têm que orar pra quem tá vivo. Então, ora por nós, né, você? Nós também precisamos muito de oração. Nós também somos pecadores, somos falhos, estamos na luta. E a Bíblia diz, orai uns pelos outros. É. Ele fala com vocês, mas ele olha pra mim, gente. Eu tô olhando pra mim. E os meninos tá ali, gente. Tô tentando tirar o vício deles do celular, mas tá complicado, viu? Eu tiro um pouco, deixo um pouco. Mas eles sabem, né? Que eu tô tossirando. Porque, gente, que se não quer... Não sei vocês aí. Vocês devem ter criança, adolescente em casa. É difícil, né, gente? Educar filho não é fácil, né? Fica dentro de casa, sem nada pra fazer. Ai, eu não tenho nada pra fazer. Eu também não tinha nada pra fazer, Sarah. Eu era uma menina que não era de muitas amizades. E mesmo assim, eu arranjava o que fazer. Vai plantar bananeira, vai? Vai plantar bananeira, Kaleb? É muito melhor dar estrelinha no chão. Sabe? Dar estrelinha. Você sabe dar estrelinha? Eu sabia. Ah, então vai aprender de novo. E aquele negócio que você fazia com a barriga? Não sabe fazer mais. É, ela sabia fazer, gente. Tipo a dança do ventre ali com a barriga. Desde pequenininha, eu ficava besta. Agora, acho que ela nem sabe mais. Tem nem tempo pra ver se sabe. Misericórdia, gente do céu. E é isso, gente. Tô diminuindo, sabe? Tentando tirar deles, brigar com eles. E liga a televisão e não assiste a televisão nada. Fica lá no celular, faz as obrigações daí certinho quando eu mando assim direitinho. Só que aí quer ficar no celular o tempo todo e não pode, né, gente? Acabei de ver um vídeo no Facebook sobre isso. Deixa as crianças ansiosas. Deixa as crianças estressadas, nervosas, entendeu? Em nome de Jesus, Deus vai me ajudar. E eu vou conseguir tirar isso deles. Deixar eles mexerem só um pouquinho. Depois de tomar, sabe? Porque é joguinho, é rede social. O Caleb não tem, não. Ele tem um Instagram que ele fez pra poder colocar os desenhos dele. Mas ele nem mexe mais. Abandonou lá. Não coloca desenho, não coloca nada, não. Mas a Sarah, né? Ela vê Facebook, vê essas coisas. Só que ela não é de postar nada. Mas mesmo assim, né, gente? Ela gosta de ver TikTok. Meu marido não é muito de brigar, tipo, eu te castigo. Não tem que ser eu, né? Tô de olho, hein? Agora aí vai parar com isso aí. Dá uma pausa aí. Vou falar pro meu marido ficar de olho. Que eu tô indo. Já tô saindo, gente, pra trabalhar. Eu tô aqui guardando um negócio aqui. Conversando com vocês, né, gente? Vou andando pela casa. Daqui a pouco eu tô indo. Era a areia, gente, da gata. Que eu tinha posto lá. Porque, Deus me livre. Se ficar todo dia jogando areia no lixo, haja dinheiro, né? Então, eu jogo uma vez. A outra vez eu só cato os cocôs. E põe lá no sol pra secar o pipi, né? Porque as duas não são dessas. As duas não se economizam. Vocês devem morrer de rir de mim, né, gente? Terminado de tomar meu café. Meu Deus. Comecei a tomar o café. Não terminei. Daqui a pouco eu tô saindo, gente. Vou fechar essa porta aqui. Tá muito vento. Tá muito vento aqui dentro. Aí fica batendo nas outras portas. Aí, agora eu tomar meu café e partir o trabalho. Gente, quando vocês entenderem os navios e amigos maravilhosos, olha aí. Abri a porta pra ir trabalhar o tanto de pão. É uma amiga nossa, irmã da igreja, Mansara. Beijo, Mansara. Um abraço, irmão Paulo. Vocês são a benção da nossa vida. Não precisa nem comprar pão, gente. Olha, tem pão integral. Tem pão normal mesmo de forma. É pão demais. Não dá pra mostrar aí detalhes pra vocês que eu tô na hora de eu ir. Mas olha que benção. Tchau, mozinha. Já dei beijo nele, gente. Já dei tchau pros meninos. E partiu, porque eu quero passar ali pra roupa no contentor ainda de doações. Bora ver se vai dar tempo, né? Acho que dá. Vou passar lá. Vou descer bem rápido. Pega a gatinha aqui pra mim, mozinha. Saiu, ó. Saiu aqui, ó, gente. Olha lá. Quer me acompanhar também. Olha lá. Põe ela pra dentro. Marisa vai guardar os pães, gente. E eu vou lá, né? Com a minha sacola de roupa. Pra pôr no contentor. Cheguei aqui, gente, no contentor, ó. Aí aqui é o de roupa, tá vendo? Aí ali tem os lixos, né? Cada um é pra uma coisa. De vidro, de plástico e tal. E aqui é de doação de roupa. Aí vou colocar aqui. Prontinho, gente. Porque tem gente que joga no lixo mesmo, né? Mas eu não gosto não. Porque as roupas tá boas, sabe? É roupa minha que eu não quero. Que não gostei assim. Não ficou muito bem em mim, sabe? Não é meu estilo que eu ganhei. E não ficou muito boa. Teve uns que ficou muito larga pra mim. Outras ficou apertada. E as do Caleb, que já ficou pequena pra ele, né? Não serve mais. E tá boazinha, sabe? E eu não conheço ninguém assim que eu possa dar, né? Quando eu conheço, eu dou. Mas aí eu não conheço. Então, coloquei lá separadinho, né? Com o contentor de doações. Porque o lixo é até mais perto da minha casa. O outro lixo. Mas lá não tem contentor de doação. Então eu tive que vir mais longe de casa. Agora eu tenho que andar rápido. E depois eu vou chegar no serviço na hora certa. Porque aí ao invés de eu sair mais cedo, eu enrolei. Então a coisa, gente, que eu não gosto é chegar atrasada no trabalho. Nunca cheguei até hoje. Então nem que eu acelero o passo, eu ando rápido. Só não pode cair igual o dia da chuva. Que eu tava descendo as escadas lá. E descendo um pouco rápido, escorreguei e caí. Ai, mas não foi porque eu tava rápido não, gente. É porque eu tava escorregando mesmo. Ai, ai. Ai, não gosto de chegar atrasada. Então, mas eu acho que eu vou chegar lá na hora certa. Vai dar tempo. Vou a pé hoje. Mas meu marido vai me buscar. Gente, cheguei em casa. Cansadinha. Moritinha com farofa. E aí peguei o papel do Caleb. Porque a gente foi lá na escola. Pra assinar as provas. As avaliações, né, dele. Pegou os papéis. Ele tá aqui tudo lendo aqui. Só coisa boa, né, Caleb? Ainda tá assim meio suciado. Que ele era muito bom em tudo. Ele não queria bom, não. Ele queria a nota máxima em tudo, gente. Não pode ser a nota máxima em tudo, Caleb. Nós estamos laranja, ó. Por causa da lâmpada. Mas tá excelente. Mas tá excelente. Mamãe orgulhosa. Três bons. Três bons. Aí aqui fala, gente. Transitou. Aqui aprovado. É, transitou, né? Transitou de série, né? No caso. Ele foi pro quarto ano. E a Sara transitou, né, Sara? Também, né? O da Sara eu peguei faz dia, gente. O papel dela tá muito bom também. Lá falou que ela melhorou bastante. Porque quando ela chegou aqui, ela teve muita dificuldade, né, gente? Por causa do português. Porque lá na Irlanda estudava tudo inglês. Aí a Sara estudou no Brasil também. Mas por ter estudado inglês, eu tinha esquecido o português. E o português daqui também é totalmente diferente, né, gente? É poucas coisas que é iguais. Né, Sara? O bom é que você transitou também, né? Transitou, Sara? As notas tá boa? É, mais ou menos. Ah, tá boa, Sara. Tá? Mais ou menos, não? Quase se menosprezar, meninas. Mais ou menos. Você tem que falar assim, todos mais. Tem que se valorizar. Mais ou menos. Agora você passou pra qual ano? Décimo. Décimo ano. O que que é no Brasil? Eu já esqueci. Primeiro, né? Acho que no Brasil é o primeiro ano do ensino médio, gente. Pois é, cheguei, gente. Tomei um copão com água que eu tava com sede. Bebi só um pouquinho de água lá. Não tive tempo. Não, gente. Foi uma correria. Tanto serviço pra fazer. Uma correria. E eu só tenho quatro horas pra fazer tudo, né? Então, eu tenho que gerir o tempo. Mesmo assim, deu atrasada. Era pra me sair nove e meia. Saí nove e quarenta e quatro. Nove e quarenta e quatro que eu piquei lá. Ai, ai. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, gente. Eles se esforçam bastante. Graças a Deus. Não tem que reclamar deles. Agora, eu tô pegando o pé. Gosto que vocês viram, né? Só um negócio do celular mesmo. Porque mexe muito. Tem que ficar brigando, né? Vou preparar alguma coisinha pra me comer agora. Que eu tô com fome. Preparar alguma coisa. O marido tá aqui assistindo um pouquinho. Foi me buscar, né, Muzinho? Você tava me esperando faz tempo? Não. Ah, mas quantos minutos? Não, é esperar pra que eu. Vou mostrar ele não, que ele tá com o bucho de fora. Tá com o bucho de fora. Tá com calor? Ele tá de camiseta, gente. Ele só levantou assim, até com o buchinho de fora. Ele até me ligou lá. Eu não posso atender. Olha lá. Tá descansando que agora é ele, gente. Onze e pouco, ele sai daqui pra ir trabalhar. Trabalhar a noite toda. Vou preparar alguma coisinha pra mim comer. Tô pensando aqui o que eu como. E mostro pra vocês. Olha, gente. Vou comer duas fatias desse pão aqui. Ele é uma delícia, né? Que a irmã trouxe hoje. Eu amo esse pão, gente. Ele tem várias sementes. Tem pouco carboidrato, sabe? Delícia. Passei um pouquinho de margarina mesmo. Porque a manteiga na geladeira tá dura. Então, passei margarina. Mas eu gosto mais de manteiga. E aqui é café. Coloquei bastante café. Só um pouquinho de leite. Coloquei esse leite magro aqui que meu marido comprou. Caxinha tá até amassado, ó. Bom, é esse aqui, ó, gente. Ó, pipa, girassol. Tá vendo? Aí ele tem um monte de semente nele. Eu gosto muito desse pão. Ela deu dois desse integral. Deixa eu mostrar o outro aqui pra vocês. O outro é esse aqui, ó. A família também gosta. Já andou comendo também. Ele tem doze sementes, cereais, sabe? Tem pouco carboidrato também. Mas o outro tem menos ainda. E eu gosto mais do outro. Parece que a gente sente mais, sabe? A sementinha. Mas esse aqui também eu amo. Ele tem muita fibra também, ó. E quando tem muita fibra, automaticamente combate um pouco os carboidratos, né? Eu amo os dois. Fiquei na dúvida. Mas aí eu escolhi esse. E vou comer agora. Vou comer aqui agora com o maridinho. Eu posso sentar na cama. Ficar na cama com a roupa, gente. Porque lá eu não fico com a roupa, viu? Trabalho com a roupa lá do trabalho. Então não tem perigo. Minha roupa tá limpinha, né? Só usei pra ir e pra voltar. Daqui a pouco vou tomar banho também. Vou sentir minha roupinha de dormir. Vou sentar aqui na cama com o marido. Curtir ele uns minutinhos, né, gente? A golinha ele vai trabalhar. Ai, vou dormir sozinha a noite toda. Isso quando o Caleb não inventa dormir comigo. Essa noite passada ele dormiu comigo. Ai, mas hoje eu vou dormir sozinha pra ver se eu durmo melhor. A noite passada eu tava com dor na perna e dor no ouvido. Coceiro no ouvido, dor. Pra ver se eu durmo melhor essa noite. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aí com a gente. Dá tchau aqui, mozinha. Tchau, gente. Tá, vamos assistir um pouquinho ali de TV. Vou comer aqui agora. Tomar um banho. E ficar aqui tranquila, né? Descansar mais que merecido. Descanso mais que merecido. E grata a Deus por mais um dia, né? Que ele nos concedeu, né? Que nos deu força. Que nos deu saúde pra trabalhar, né, gente? Beijinho. Fico com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. E até o próximo vídeo. Deixe seu like se você tiver esquecido. Ainda dá tempo de dar o like aí pra nós. Não custa nada. Já pode é um susto melhor, né? É. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.